Mas o pai é português ou já é brasileiro e a ascendência é que é portuguesa? É, o meu avô é português. Então esse é o lado de Fernandes? É. Porque você é Fernandes, de onde é que veio o Castelli? Ah, eu inventei, eu inventei, eu inventei. É bem inventado, dá-se um ar italiano, não é? Foi bom, foi bom. É claro que sim, é melhor ser, vamos lá ver, em termos artísticos, é melhor ser Henri Castelli do que Henri Fernandes. É, meu nome completo é Henri Lincoln Fernandes. Então é Henri Lincoln Fernandes, então tem aí o Lincoln. E eu achava que aquele era muito comprido, Henri Lincoln Fernandes. Eu tinha, da noite para o dia, me chamaram para fazer uma novela, depois de tantos anos ali batalhando, né? E aquilo nunca acontecia, nunca acontecia. É, agora você vai fazer, mas, ah, que maravilhoso, mas eu nunca pensei no nome. Aí me ligaram, olha, você precisa ter um nome para os créditos. Claro. Precisa ter um nome. Eu, que sério, mas como é que surgiu o Castelo? Eu fui lá procurar nos lápis, no dicionário, eu fui procurar esses significados, eu fui procurar em livros, eu fui procurar em todos os cantos, porque não tínhamos Google, nada nessa época. Então, claro que não. Então, quer dizer, então quer dizer que... O Castelo surgiu por causa de uma marca de caneta. De caneta? Uhum. Aí passei a noite escrevendo nomes e nomes e nomes, de combinações e combinações de nomes, que precisava, no outro dia mesmo, me entregar aquilo muito cedo. Então, aí é que a marca chamava Castelo, Castel, né? O final era Castel, e eu ficava olhando tanto para aquele lápis, que eu ficava olhando, a história é meio boba, mas é verdade. Aí eu falei, Castel... Você em Portugal podia ser Viarco, porque há uns lápis Viarco da minha infância. É Henri Viarco. É, não é um nome ruim. Não interessa, é um boníssimo nome artístico. Então, quer dizer que este homem de 40 anos, penso eu, não é? É agora que está a descobrir as raízes paternas. Isso é tudo muito recente, meu amigo. E sentiu falta disso durante 30 anos? A vida inteira. A vida inteira. Isso foi como um presente. Isso ajuda a criar o pai, não é? A criar a estrutura de um pai. Claro, muito. E está me dando mais forças ainda. Parece que até o jeito de eu falar com os meus filhos agora mudou. Descobrindo. Fica mais forte. Você redescobrir isso tudo. E a minha tia, a minha tia, eu não sei se ela ainda sabe que eu faço televisão. A gente não se vê, né? Ela me viu, eu tinha 4 anos. E ela está cá em Portugal? Não, ela está no Brasil. Está no Brasil. Então, ela é a única pessoa viva que sabe falar do meu avô e do meu pai. Assim, tirando a minha mãe, né? Dizendo assim, que está na família do meu pai. É a única pessoa. Mas a mãe não conhece as raízes do seu pai. Eu tive uma... Eu não sei. A minha mãe, você diz? Ou a minha tia? A mãe. A minha mãe sabia. Tanto que eu falava para a minha mãe. Mãe, se ela estivesse aqui hoje, é que hoje ela perdeu o voo, senão ela viria aqui. Ela perdeu o voo, vai chegar amanhã. Mas eu falava para ela, por que você nunca me disse isso? Isso eu tive que descobrir por outras pessoas agora. Eu acho que foi o tempo de dentro.